Olá pessoal, tive um desafio de fazer 100 gramas de sorvete, foi perfeitamente 100 gramas do meu sorvete E tá aí meu primo, diz oi primo Oi, o meu pai, ele disse, quem for mais de 100 gramas vai pagar É isso aí, valeu! Abraço pessoal, se inscreva e dê um like no canal, fui!